No primeiro tempo, o Campinense teve mais posse de bola, mas acabava pecando nos passes errados e nas finalizações. O Santa Cruz aproveita o contra-ataque para ameaçar a Raposa em chutes de longe e também jogadas aéreas. Mas o primeiro tempo termina sem gols. Na volta para o segundo tempo, o técnico do Campinense faz algumas modificações no time. Mas a Raposa continua sem conseguir chegar ao gol. E aos 16 minutos de uma falha da defesa rubro-negra, Carlinhos recebe a bola e faz o primeiro gol da partida. 1 a 0 para o Santa Cruz. O Campinense fica nervoso em busca do empate e pressiona o Santa Cruz. E quando já estava nos acréscimos do segundo tempo, o árbitro marca pênalti nessa jogada, onde a bola bate na mão do jogador. Oswaldi vai para a cobrança e empata a partida. O jogo termina assim. Um para o Campinense, um para o Santa Cruz de Santa Rita. Nossa equipe teve um volume de jogo maior. É muito injusto tomar um gol de 51, onde o árbitro deu apenas 4 minutos de acréscimo. Então isso fica a revolta, porque talvez se fosse contra o Campinense não tivesse acontecido isso. Não sou muito de comentar arbitragem. Eu sou mais de trabalhar a minha equipe. Mas as injustiças não podem acontecer. Se o jogo é até os 49, acaba até os 49. Nós tomamos um gol aos 50 e pretende aos 52 minutos de jogo. A marcação não estava encaixada. A nossa mobilidade com a posse de bola não estava encaixada. Não conseguimos trocar os passos, controlar o jogo como é para controlar. Então, na realidade, eu até digo que nós fizemos uma das piores partidas que podia ter feito esse grupo. Então, a cobrança vai vir, vai vir grande. Nós precisamos mudar, mudar a mentalidade. Mudar, como que fala, a vontade não faltou. Nós precisamos mudar, no caso, ter atitude. Ter atitude, nos posicionarmos aí como equipe grande e pegar e impor o nosso futebol.